Fala galera aqui do canal do Flamengo e é o seguinte, precisamos falar sério aqui sobre Jorge Jesus. Galera, desde ontem a internet está completamente alvoroçada, imaginando uma saída de Jorge Jesus para o Benfica. Alguns jornalistas trouxeram informação, até nós aqui colocamos a fala do Benjamin Bach, do Fox Sport, falando que uma fonte de Portugal teria dito que Jorge Jesus vai voltar para o Benfica após o término do campeonato carioca. Mas galera, vamos pensar direitinho. Jorge Jesus acabou de assinar contrato com o Flamengo, acabou de assinar, acabou de renovar, deu a sua palavra que vai continuar no Flamengo até o final dessa temporada. Ele mesmo já declarou que as conquistas dele estão incompletas porque ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, mas não ganhou o Mundial. Nós sabemos que a chance dele voltar ao campeonato mundial pelo Flamengo, jogando pelo Flamengo, é muito maior do que atuando pelo Benfica. Ou como disse o Edmundo, a chance dele voltar ao Mundial é maior atuando pelo Flamengo do que treinando o Barcelona. E isso é verdade, galera. Se a gente for parar para pensar, o Flamengo hoje é o time mais poderoso da América do Sul, tem todas as condições de vencer a Libertadores. É claro que nós precisamos aguardar a questão da pandemia, claro que precisamos ver se realmente a Libertadores vai prosseguir. Nós sabemos que é de interesse da Comebol que a Libertadores aconteça ainda em 2020. Não sabemos como será o formato, não sabemos como vai acontecer isso, mas sabemos que a Comebol tem interesse em voltar a Libertadores em 2020. Então, nós podemos entender que é de interesse de Jorge Jesus continuar no Flamengo. Ainda tem mais uma Libertadores para conquistar, voltar ao Mundial e ser campeão e se consagrar finalmente como o maior técnico da história do Flamengo, o que para mim particularmente já é, galera. Então, pensando nisso, dificilmente Jorge Jesus vai deixar um trabalho que já está concretizado praticamente, o time já está na mão dele, a torcida confia nele, ele é querido no Brasil. As únicas pessoas que não gostam do Jorge Jesus aqui no Brasil é a imprensa paulista. E quem é que está colocando isso na mídia? É a imprensa paulista, galera. É de interesse da imprensa paulista que Jorge Jesus saia do Flamengo, óbvio, para enfraquecer o rival. Os paulistas querem ver o quê? Palmeiras, Corinthians, esses timinhos de segunda aí, nas cabeças. Mas não, quem está é o Flamengo. E grande parte desse sucesso do Flamengo passa pelas mãos de Jorge Jesus. Então, é de total interesse da imprensa vender Jorge Jesus para qualquer outro lugar. O Benfica é muito colocado por quê? Porque é a casa do Jorge Jesus. É a única possibilidade dele sair do Flamengo. Jorge Jesus não vai sair do Flamengo para ir para a China, não vai sair para ir para o Japão, não vai sair para ir para o mundo árabe. Se for sair, vai sair para Portugal. Ou vai sair para o Barcelona, como já disseram. Ou vai sair para uma Juventus, não sei, para um bairro de Munique. Mas é difícil. Jorge Jesus tem toda a condição de trabalhar em qualquer time desse. Mas hoje é mais fácil a imprensa colocar Jorge Jesus no Benfica. Porque isso é factível. Jorge Jesus é português. Então, isso é possível vender na imprensa. Então, galera, Jorge Jesus não vai sair do Flamengo, pelo menos até o fim dessa temporada. Mas, suponhamos que Jorge Jesus esteja realmente com o coração em Portugal, pensando realmente na proposta do Benfica. Eu queria muito que você, rubro negro, pudesse deixar aqui no comentário um motivo para que Jorge Jesus continuasse no Flamengo. Queria que você digitasse aí no comentário. Jorge Jesus, você deve ficar no Flamengo por causa do que você vai comentar aí nos comentários. Beleza, galera? Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Saudações, rubro negras.